Você é do tipo de pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo e não consegue ficar parado? E quando não tem nada para fazer, se sente culpado e angustiado que está deixando algo para trás? Ou até mesmo que está perdendo alguma coisa? Ou você é do tipo que não está acompanhando muito a velocidade do mundo e as exigências que estão por aí de ser multitarefa o tempo todo e está se sentindo ansioso, deslocado, culpado e até mesmo depressivo? Acredito que a maioria de nós se encaixa em uma dessas duas opções, não é mesmo? Então o chá e terapia de hoje é para cada um de nós que quer ter um 2022 menos acelerado. Estamos na era em que o ser humano é estimulado constantemente a ouvir a sua verdade interior, estimular sua liberdade pessoal para ser o que desejar, ser empreendedor de si mesmo, ir atrás de seus sonhos e objetivos porque tudo é possível. E isso tem levado a criar uma sociedade focada em desempenho, que valoriza o ser humano, que é multitarefas, que se ocupa o tempo todo de fazer alguma coisa. Não há espaço para o ócio, para o descanso, é preciso agir sempre. Estar sem fazer nada é considerado extremamente negativo pela nossa sociedade. Termos como cringe, ultrapassado, preguiçoso, entre outros, estão geralmente sendo aplicados a esses casos. Em seu livro, Sociedade do Cansaço, que eu recomendo fortemente a leitura, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han fala dessa sociedade do desempenho, que está nos tornando tão doentes, que está nos levando à morte pela exaustão do corpo e da mente. Corpo e mente, na verdade, são uma coisa só, apesar de usarmos as palavras separadas. Para Byung-Chul Han, nós estamos nos tornando máquinas de desempenho. Estamos o tempo todo buscando formas de nos otimizarmos, de melhorarmos, a fim de poder funcionar melhor, ser mais eficiente e produtivo. E isso, na verdade, está nos levando rumo à morte. Essa obsessão por sempre estar fazendo algo gera uma inquietação em nós, que, ao invés de realmente nos levar para um lugar melhor ou de nos tornar melhores, ela só tem acelerado o mundo e reproduzindo de formas diferentes a mesma realidade neurótica que vivemos. E quando o nosso desempenho, de alguma maneira, é prejudicado, nós buscamos rapidamente, nas drogas lícitas, não lícitas e nos remédios, restabelecer o sujeito funcional, que é capaz de continuar desempenhando, e assim, caminhamos em nossa rodinha de hamster até a exaustão completa. A pressão por desempenho tem nos tornado escravos de nós mesmos. Nos exploramos até a última gota. Mas, ao invés de percebermos a nossa responsabilidade nesse processo todo, preferimos colocar a culpa no trabalho, nos outros, na família, e, na verdade, estamos impedindo qualquer ação livre do nosso ser. O fato é que nos tornamos escravos de nós mesmos, ou seja, somos ao mesmo tempo o explorador e o explorado de nossas vidas. Essa sociedade do desempenho tem matado o nosso ser moral, nossa espiritualidade e a transcendência da nossa existência, e tem reduzido a nossa vida somente ao que é material e concreto. Infelizmente, dessa forma, nós reduzimos a grandiosidade da nossa existência e passamos a viver apenas para sobreviver. Nos igualamos aos animais em um nível de existência raso e básico. É claro que sentimos isso, percebemos isso de alguma maneira, mas, ao invés de nos libertar dessa escravização do desempenho, nós preferimos lidar com a angústia da finitude da existência por meio de uma busca enlouquecida da manutenção da vida e, assim, transformamos a saúde na deusa maior da nossa era. Nas palavras do próprio Byung-Chul Han, nos tornamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje, estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Frase poderosa, não é mesmo? Para dedicar aí um bom tempo pensando nisso. Então, que essa necessária reflexão te leve a repensar os rumos da sua vida para esse ano. Sim, nós somos seres livres para escolher os caminhos de nossa vida. Essa, sim, é a verdadeira liberdade que temos e a única capaz de nos levar de estados rasos da existência para a transcendência e toda a beleza de ser um ser criado para estar conectado com tudo ao nosso redor e com todo o cosmos. Que esse ano, ao invés de correr na rodinha do hamster que a sociedade do desempenho te empurra, você escolha viver de maneira plena, contemplando a grandiosidade dos propósitos do seu existir. Eu espero que esse vídeo traga aí reflexões para você. E se você gostou dele, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto